Olha só, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, deixa o like Do português, então como é que tava o seu português? Bom, meu português tava de boa, tava bom quando eu era missionária, né? Você já falava o espanhol antes? Bom, não, eu fiz dois anos em high school, mas eu aprendi e me gusta las papas fritas Eu não lembro nada mais, sabe? Me amo isso Eu diria que 95% dos americanos aprendem espanhol por dois anos, mais ou menos, é isso que eles lembram É porque é bom pro faculdade, né? Se você tem, então não era uma coisa séria Então quando eu fui pra aprender português, eu quase nem lembrava nada mais do espanhol E pra aprender um idioma, você tem que querer também, né? Isso Você não tem aquela vontade, não tá nem aí, você não vai aprender Uma coisa que eu tenho muito orgulho é porque eu estudei pra caramba o português Estudei, todos os santo dia eu estudei Aí, por uma hora E tem pessoas que talvez não vai acreditar, mas gente, eu sei E realmente, eu fiquei estudando todos os dias, uma hora E ajudou Eu cheguei lá no Brasil e me senti uma criança de novo Foi muito difícil Por uns dois, três meses, foi muito difícil Aí eu lembro, eu nem lembro qual foi o dia, qual foi o processo Mas um dia, eu lembro, a gente tava com alguém conversando Aí, tipo, foi igual um luz acendeu Tipo, caraca, eu tô entendendo tudo que eles tão falando E eles tão me entendendo E me entendendo também, eu tô falando Gente, eu tô tendo uma conversa E gente, eu senti muito, muito da hora Foi muito legal esse sentimento Aí, foi uma pena que foi uns três meses Porque aí só restou mais três meses Pra eu acabar esse trabalho voluntário, né? De missionária Então, eu falei, putz, eu só tenho mais três meses Agora que eu tô me sentindo confortável Agora que você tá pegando o idioma Então, foi legal Foi bom, né? Consegui conversar, entendi tudo Mas, realmente, ele não tava o que que ele é hoje, né? Aí, a gente casou no Brasil E aí, foi só melhorando, né? Porque aí é só... Só família toda convivendo com maridão, né? É, igual você, né? Quando você veio pra cá É só... É, pra mim, era inglês 24 horas Você falou que seus pais foram Mas e o resto? Seus irmãos? Não, não É porque é muitos, né? Aí, os três mais velhos já são casados Já têm filhos É caro É caro Então, assim, só os meus pais E aí, os meus pais